A atmosfera que está no céu Formada mais por nitrogênio Vem a nós a troposfera Onde acontecem os fenômenos meteorológicos Na Terra como no céu O ozônio que nos protege do UV hoje O ozônio que nos protege do UV hoje É formado na estratosfera Assim como na mesa os meteoros são interrompidos Na Iono as ondas de rádio com a sua propagação Na Eso tem mais Sapélites 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 What's up? O pênis caráSTA Obrigado.